Música Começamos a nossa previsão do tempo pela capital que registrou hoje máxima de 26 graus de acordo com o Cinepar E amanhã não será diferente não hein? Mínima de 18 e máxima de 26 e as chuvas de verão continuam aqui em Curitiba Na quinta e na sexta-feira de novo 26 graus Agora vamos ver a previsão do tempo para outras cidades do estado Amanhã o aquecimento fica mais expressivo também no litoral E esse calor forte gera chuvas no decorrer da tarde bem cartrísticas de verão Em Guaratuba o dia fica assim olha parcialmente nublado com pancadas de chuva E os termômetros variam dos 24 aos 28 graus Já em Guaíra e também Francisco Beltrão máxima de 32 E em Maringá chuva também mas bem isolada A máxima por lá não passa dos 30 graus e a mínima 19 Gente faça chuva